Densa nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura ou dada a reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. A reunião está suspensa por prazo indeterminado. Requer de vossa excelência nos termos regimentais que a ordem dos trabalhos seja invertida, que o projeto de lei complementar número 35 possa ser apreciado em último lugar. Este é o requerimento, Sr. Presidente. Em votação, o requerimento apresentado. Os deputados que querem aprovar ou permaneçam como se encontram. Os que querem rejeitar ou se manifestem. Está aprovado o requerimento. Passa-se a primeira fase do ordem do dia que compreende a discussão, a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de lei 908-2023, segundo turno, acrescenta o artigo 5º A, a lei nº 22.549, de 30 de junho de 2017, que institui o plano de regularização de créditos tributários, altera as leis 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 14.699, de 6 de agosto de 2003, 14.937, de 23 de dezembro de 2003, 14.941, de 29 de dezembro de 2003, 15.273, de 29 de julho de 2004, 19.971, de 27 de dezembro de 2011, 21.016, de 20 de dezembro de 2003, 21.735, de 3 de agosto de 2015, e da outras providências. Reunião está suspenso por alguns minutos. Dispondo sobre condições de pagamento de crédito tributário relativo ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação, ICMS, vencida em 31 de 12 de 2022. Para tanto, institui que, na hipótese de pagamento à vista, será aplicada a redução de 95% das multas e dos juros. Na hipótese de parcelamento, serão aplicados os seguintes percentuais de redução das multas e juros. 90% para pagamentos realizados em até seis parcelas iguais sucessivas, 80% para pagamentos realizados em até 12 parcelas iguais sucessivas, 70% para pagamentos realizados em até 24 parcelas iguais sucessivas, 60% para pagamentos realizados em até 36 parcelas iguais, 50% para pagamentos realizados em até 60 parcelas iguais, 40% para pagamentos realizados em até 120 parcelas iguais sucessivas. durante a tramitação da proposição, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a emenda nº 1, pois entendeu por bem realizar algum ajuste à proposta original, uma vez que os benefícios fiscais do ICMS deverão se sujeitar à deliberação no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, com FAS, bem como aos pressupostos da Lei Complementar Federal 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, da nossa parte, entendemos que os programas de regularização de créditos tributários acarretam na prática um aumento de arrecadação e que, portanto, a proposição tem impacto positivo nos cofres públicos. Ainda assim, apresentamos o substitutivo nº 1 para adequar o texto apresentado ao que institui o último programa de regularização de créditos tributários aprovado por esta Casa. Em segundo turno, mantemos o nosso entendimento de que o projeto de lei em comento tende a gerar repercussão financeira positiva aos cofres públicos. Embora não tenha ocorrido nenhum fato novo que pudesse alterar o nosso entendimento, apresentamos o substitutivo nº 1 ao vencido no primeiro turno, com o objetivo de aprimorar tecnicamente a proporção e promover ajustes pontuais na legislação. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 908-2023, no segundo turno, na forma substitutiva nº 1 ao vencido no primeiro turno apresentado. Em discussão, parecer. Presidente, é possível ou V. Exª nos dizer ou suspender os trabalhos para que nos sejam informadas alterações entre o vencido e o que está em discussão agora? Sim, está suspensa a reunião. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 403-2023, primeiro turno. Acrescento o inciso 15 ao artigo 114 da lei 6.763, de 27 de dezembro de 1975, que consolida da legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Ele será retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Está suspensa a reunião por alguns minutos. Órgãos e entidades de administração pública e estadual no âmbito do programa social que especifica. Ele está retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Não, vou votar um. Tirou também. Não, não, não. A Luísa está vindo. Luísa. Relatou? Aí. Aqui. A gente fica naquela hora. Isso. Pode ir? Não, não vou votar as duas e meia. Mas... ...que dispõe sobre imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio de previdência social da outras providências. Retiro de pauta por falta de preço e postos regimentais. Está suspendo por alguns minutos.